Fala galera, beleza? Bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Galera, hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui, né, que eu falei aí até numa live passada aí, que eu ganhei a cadeira gamer da nossa parceira aí, dinossauro, tá bom? E eu tô indo hoje lá no centro de São Paulo, tá bom? Tá comprando a cadeira gamer, tá bom galera? Tô aqui no carro aqui, tô pra pegar aqui a Ayrton Senna, tá? Vou passar lá na casa do meu parceiro Scott3, vou levar ele comigo aí pra tá escolhendo a cadeira junto comigo, beleza? Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar esse tutorial aí que vai ser mega divertido aí, Vamos ver o que vai acontecer lá, vamos fazer um pião lá no centro de São Paulo, tá bom? E vou encontrar também com o meu parceiro Bola King, vai ter uma surpresa lá, os filhos deles vão estar lá, eles estão doidos pra me ver, pra conhecer o irmão, tá bom? Então vai ser muito bacana, já deixa aquele like, monstro, pra dar aquela fortalecida no canal, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve aí e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo do canal. Eu vou desligar a câmera aqui galera, já soltou aqui o sinal, tá? E a gente se encontra lá no centro de São Paulo, beleza? Vamos lá pessoal. Rapaziada, tamo aqui ó, tamo montando a cadeira aqui ó, que a dinossauro deu pra nós, certo? Aí é o seguinte, coincidentemente aqui o nosso parceiro, você é da onde, cozão? Sou lá de Barueri. Barueri, qual que é o seu nome? Felipe. Aí, o que que você falou que eu pareço, garoto? Tiago Ventura. Puta que pariu. Caralho, cozão. Tô no centro de São Paulo aqui, na Santa Efigênia, certo? O moleque tá montando a cadeira pra mim aqui. E o mano falou, ô mano, e aí cozão, você parece, sabe com quem? Tiago Ventura. Eu falei, gente, eu não tô, aguento mais, é na live, nos vídeos. Qual que é o seu nome, cozão? Meu parente, José. José, você mora na onde? Sou lá de as novas à noite. Salve aí, certo? O moleque tá dando aquela atenção e logo mais aí, tô aí, trazendo o vídeo pra vocês aí, tamo junto e é nóis, valeu. E aí, rapaziada, salve. Dentro da cidade, montando o canal aí, ó, galera. Aí, ó, tamo indo levar a cadeira lá pra, ó, chega aí, Vitinho. Tamo indo levar a cadeira lá pro carro lá, certo? Que eles deixaram o semi-montado aí. E daqui de baixo é o Bola, tá? Olha o Scott lá, ó, dá o Pipoca aqui. E cadê o Vitinho? Olha o Vitinho, e o Vitinho fila do Bola. Galera, tamo indo lá guardar a cadeira lá no carro lá, certo? Nós deixamos o semi-montado lá, vocês viram o vídeo anterior dos meninos lá? Agora a gente vai almoçar e mais tarde, gente, vou pra casa aí, vou tá fazendo vídeo pra vocês lá. Boa live, salve. Que boa. Aí, galera, garagem executiva aí, ó. Ó como. Hã? Mazing Bank? Ó o Scott lá, hein, Scott? Salve. Você é louco, hein, bichão? O bagulho tá como? O salve aí, manda um salve aí. Ó o caralho, bagulho de garagem executiva, hein, rapaziada? Só descendo, ó. Nossa amiga ali, ó, tá com o condutor da parada ali, ó. Insano, hein? Olha isso, 21 andar. Nós fomos lá colocar a cadeira dentro do carro, certo? E agora já aguardamos, agora vamos lá almoçar. É nóis. Beleza, pessoal, então o vídeo foi isso aí. Foi um vídeo pequeno e rápido aí, só pra vocês verem aí como que foi a minha ida até o centro de São Paulo. E, enfim, galera, foi um vídeo só pra marcar um pouco aí, mais uma conquista, graças a Deus aí do canal. Tá bom? E agora eu vou deixar você com um vídeo, uma rima da hora do nosso mini rapper aí, o Vitinho, o filho do bola, que ele fez aí pra dinossauro, tá, galera? Deixa aí vocês um pouquinho com o vídeo, já volto com vocês agora. Um vídeo aqui agradecendo pela cadeira do Fwad. Uma rima aqui improvisada. Tá ligado o que eu falo? Que o rima você caiu. Obrigado, dinossauro, pela cadeira que você doou. Acertou! Ah, miserável! Então, galera, esse foi um vídeo aí que eu quis trazer aí pra vocês, porque eu quis marcar, deixar registrado, tá, essa, mais um acontecimento histórico aqui no canal, mais uma benção de Deus que vem acontecendo aqui no canal, tá bom? Então, que é essa cadeira agora, né? Graças a Deus veio essa cadeira também. Tá, fico muito feliz e tá registrado aí em vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Galera, eu vou querer falar um pouquinho da Conceito Informática, tá bom? É uma loja muito top na Santa Efigênia, número 304. Eu vou deixar as redes sociais da loja Conceito Informática, tá? Foi aonde eu adquiri esta cadeira aqui, ó. Muito top, tá bom? Né? Um presente da dinossaura. Enfim, galera, eu quero também mandar um salve aí pro José, tá bom? Foi o vendedor que me vendeu essa cadeira. Valeu, parceiro, brigadão aí, tá? Valeu demais. Então, eu vou deixar as redes sociais, Instagram, Facebook, também eles têm também o e-mail. Eu vou deixar tudo certinho pra vocês aqui. Tá, telefone, tá? Tudo certinho na descrição desse vídeo. Conceito Informática, vale muito a pena você conferir. Tá muito bacana os preços lá e tem tudo sobre PC, gamer, computador e tudo mais. Tá bom, galera? Vai lá, se informa, tá muito bacana. Eu vou ver se eu volto lá pra dar uma atualizada no meu PC e os preços lá estão muito bons. Beleza? Galera, agora é o seguinte, eu queria agradecer... Agora eu queria agradecer mesmo aí demais aí a nossa... O nosso anjo aí que é a dinossaura que veio nos presentear agora com esta cadeira. Pra quem não viu, ela deu em live, né? Ela presenteou em live como ela fez com o nosso PS4 aqui, ó, né? Estou aqui no PS4, já já vou falar da comunidade que tá ali, ó. Ali em cima, né? A comunidade do canal. Então, a dinossauro, ela presenteou o PS4 em live. Foi quando a gente... Ela se apresentou no canal, foi quando eu conheci ela. E agora também em live, uns dias atrás aí, ela presenteou, né? Disse lá em live que ia dar cadeira e deu a cadeira, tá? Pro canal, tá bom? Então, eu quero agradecer demais, tá? A dinossaura por mais essa... Mais esse presente. Muito obrigado mesmo, de verdade, tá bom? Muito obrigado mesmo. E eu queria também agradecer um amigo, né? Agora é um amigo, né? Falei da nossa amiga dinossaura. Eu vou falar de um amigo muito especial também. Que nos ajudou a tá conquistando outras coisas que você não tá vendo, né? Eu tô falando aqui. O vídeo foi específico como presente da dinossauro. Mas eu tenho um cara aqui que tá ajudando. Que graças a ele também eu consegui dar mais uma upada no estúdio. Que é o meu amigo e parceiro Magno Bandars, tá? Ele também colaborou bastante. Tá sempre colaborando com o canal. Me ajuda muito. Meu amigo, a gente se fala. Se liga. E graças a ele também eu consegui ter a verba pra comprar uma linda mesa muito grande. 2,10 de comprimento em curva de L, tá? Comprei também uns cabos que eu estava precisando. Comprei um teclado gamer lindo de LED. E também comprei um carregador que eu tava precisando aqui. Enfim, graças também ao nosso... Não, essa parte é o graças ao nosso amigo Magno Bandars. Que fez uma ajuda. Como sempre, aí sempre ajudou. Um cara de qualidade, um cara de caráter. E aí eu consegui com essa verba comprar. E dei mais uma tunada aqui no estúdio. Tá muito lindo, muito confortável. Tá tudo muito bom. A cadeira me ajuda demais. Aí tava com umas dores nas costas. E agora eu tô com espaço. Vocês não tão vendo, galera. Mas em breve eu vou mostrar um pouco do setup. Que tá muito lindo. Vou esperar chegar o teclado. As coisas que eu comprei pelo Mercado Livre. Então, Magno Bandar, meu parceiro. Muito obrigado mesmo por você estar ajudando a dar essa upada aqui no estúdio. Tá bom? Valeu demais, dinossauro. Obrigadão pela cadeira. Valeu, gente. Muito obrigado. De verdade. Eu tô muito feliz. Muito feliz por mais essa conquista. Tá bom? Vocês aí. É o reconhecimento de vocês. Todo carinho de vocês é muito importante pra mim aqui. E agora eu quero falar sobre isso tudo aqui que tá aqui em cima, né? Tá aqui, ó. A comunidade Hermano Gamer aqui no PS4. Tirei ontem, tá? E graças aí já temos 101 membros. Tá aí em cima, ó. Tá ali, né? Lá, ó. 101 membros. Tá bom? Tem 101 membros aqui na comunidade Hermano Gamer aqui no PS4. Então, você que tava querendo. Então, essa é a hora de você estar entrando na nossa comunidade Hermano Gamer BR, tá bom? Que tá aí, ó. Tá? É só você vir no meu perfil, tá? Meus perfis da ID do PS4 tá tudo aqui no link, beleza? Você pode acessar lá e entrar na comunidade também. Tá bom, galera? Então, é com muito prazer, muita emoção que eu encerro esse vídeo aqui. Agradecer também ao Bola King, o Scott, o Vitinho e o Pipoca, né? Vitinho e Pipoca são os filhos do Bola King, beleza? Beleza que pôde ir todos comigo lá compartilhar e comprar essa cadeira comigo lá no Centro de São Paulo, na Santa Efigênia. Beleza? Então, eu queria agradecer também a eles aí pra finalizar o vídeo. Antes de finalizar o vídeo, agradecer por eles terem me acompanhado nesse dia muito especial. Tá bom? Eu acho que agora, né, já consigo finalizar o vídeo com muita emoção. Agradecer ao carente de todos vocês. Muito obrigado. Chegando aí a marca de 22 mil seguidores aqui no canal. Tá bom, galera? Muito obrigado. De verdade. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo ou a próxima live. Quem sabe hoje uma livezinha também, galera. Tá bom? Valeu demais. Tamo junto. E é nóis. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL